Acabei de fazer o meu mergulho e o barco fica aqui a alguns metros lá da ilha e então a gente nada pra chegar lá e nada pra voltar. O meu preparo físico assim não é tão bom, mas olha, bom foi a sensação de estar ali ao lado dos lobos marinhos uma coisa sensacional, incrível, muito gelado, mas olha, nadar ao lado dos lobos marinhos aqui no Pacífico, no Peru, não tem preço. Um espetáculo da natureza que eu pude viver aqui nessa região. O que é 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 que Obrigado.